Oi amiga, tudo bem amor? Vamos hoje para um dos vídeos mais pedidos nesse canal aqui de beleza, gritaria na pracinha, make usando somente produtos da Luizance, demoramos um pouquinho, não muito vai, mas chegamos. Não lembro que já tenho todos os produtos aqui, mas eu tenho a maioria, então nós vamos estar aqui tentando fazer uma make com o que a gente tem aqui, tá bom? Like do amor, minha vida, uns likes do amor. Se você gosta desse tipo de vídeo, de uma marca, uma única marca, produtos baratinhos, produtinhos fáceis de encontrar, deixa o like do amor, se inscreve no canal porque sempre estou postando vídeos de baratinhos, marcas famosas e é isso, tá bom? Se inscreve que eu vou por aqui e vamos começar. Bom, de primer, não encontrei o primer da Luizance, não, não encontrei, ó, tudo que encontrei está nessa sacola, não encontrei o primer e de base. De base nós temos aqui, essa daqui, ó, mate, mega mate, porém eu acho que ela está um pouquinho escura na minha pele, eu já abri, né, porque eu sou curiosa, já abri, eu achei ela um pouquinho escura na minha pele, mas eu comprei um corretivo que na verdade é uma base em bastão, daquela base stick, ó, da Luizance também, então nós temos aqui a base e temos a base em stick também. Eu vou estar usando a base como base e o stick como corretivo, porque eu peguei ele um pouquinho mais claro, ou não sei, ou do meu tom, não sei, porque eu não abri, ó, tá vendo? Eu peguei um provador que tinha lá pra ver se dá certo, tá? Vou começar aplicando a base, deixa eu pôr um pano aqui porque vocês já sabem, né? Essa base aqui, a Mega Mate da Luizance, ó, tem 30ml e ela é bem bonitinha, ó, ela é a 07, eu acho que na minha pele é a 06, enfim, não tinha 06, só tinha 07 e não tinha provador lá, e aí eu falei, ai, vai essa mesmo. Ó, ela é meio líquida, tá vendo que ela escorre? Hum, eu vou aplicar ela com Kabuki, tá? Ó, ela é meio líquida. Sobre aquela base que vocês me pediram, base fluida da Luizance, eu achei ela, gente, mas não tinha a minha cor, mas eu já sei aonde tem. Ó, vou espalhar aqui a base, fala que ela é mate, não sei, tô usando ela agora, se ela é mate mesmo, nós vamos ver. Ah, essa aqui não ficou tão fora do meu tom, né? Ó, ficou. Mas depois a gente vai arrumando, né, vai dando pra arrumar. Ó, ela não é consistente, consistente, tá? Ela é meio molenquinha, porém eu achei ela até fácil de espalhar, ó. Eu acho que ela com a esponjinha ia ficar uma cobertura também bem legal. Vou terminar de espalhar. Gente, por isso que eu tô com terra no meio da cara. Ô, senhor! Ô, senhor! Ficou vermelha essa base em mim. Mas tudo bem, vamos tentar consertar. Ó, fala que ela é mate, mas ela ainda não secou, né? Vamos esperar um pouquinho pra ver se ela seca. Mas eu gostei da cobertura dela, tem uma cobertura até que boazinha. Tô achando ela muito molhada, sabe? Eu tô muito com cara de quem passou tijolo na cara. Ó. Ela ainda tá um pouco molhada, posso esperar ela secar um pouquinho. Enquanto ela vai... Gente do céu, eu tô me estranhando muito. Olha aqui a diferença. Enquanto ela vai secando um pouquinho, eu vou abrir aqui o stick pra gente poder ver a cor dele. Eu comprei... Eu peguei a 07, porque lá no provador... É que aquilo, gente, o negócio de provador também varia muito da luz do ambiente. Por isso que engana muito, cara. Infelizmente, tem lojas que não tem aquela luz... Ah, uma rig light pra gente poder ver a cor natural. Não tem. É luz normal do ambiente, tá tudo certo. Você que lute pra achar o tom da sua base, entendeu? Eu peguei a 07, primeiro porque só tinha ela lá. E segundo que eu falei... Bom, parece que é o meu tom de pele. Parece. Olha só aqui a cor. Tá vendo? Vou tentar usar ela como corretivo, né? Pra ver se cobre um pouquinho. Ó. Ainda tá bem molhada a base. Não secou ainda. Mas eu vou aplicar já aqui o corretivo. Eu achei... Corretivo não, base. Eu achei essa embalagem a coisa mais linda. Olha. Essa embalagem eu achei, de fato, a coisa mais chique do mundo que a Luizance já inventou. Muito bonita essa base aqui, tá? Aí aqui embaixo fala, ó. Base stick. Só isso. Cor 07. Não fala ser mate, não fala de nada. Deixa eu ver se fala ser mate. Não, não fala. Só fala que é base stick mesmo, tá? Vou passar aqui, ó. Pra gente ver se dá certo como corretivo, ó. Eu acho que vai dar. Ela tem um cheiro de perfume. Nossa, gente. Eu acho que é o cheirinho de perfume que ela tem aqui, ó. Ela é bem grossa, viu, gente? Ela como base, ela deve ser um reboquinho. Eu vou fazer um outro vídeo e vou vir com ela usando como base. Porque ela parece ser um reboquinho. Não parece ser tão suave, não. Ó. Passei. Linda essa embalagem. Ai, pena que já sujei, ó. Suja fácil. Eu lembro de embalagem clara e isso, né? Suja fácil porque base, corretivo, mancha, né? Mas a embalagem é muito bonita. E agora eu vou esfumar aqui com o meu pincel, que eu amo esfumar corretivo. Ó. Nossa, ela é bem consistente essa base stick. Ai, eu gostei dela. Ó. Muito consistente. Muito consistente mesmo. Ó. Ela é até sequinha, sabe? Gostei dela. Gostei muito. Vou terminar de espalhar tudo. Pronto, amor. Terminei esfumar. Olha como deu uma iluminada boa. Gente, eu tô apaixonada nessa base em bastão. Eu vou fazer outro vídeo aqui usando ele como base mesmo. Porque ele é base, não é corretivo. E ele tem uma cobertura muito boa. Muito boa. Vou voltar com ele aqui aplicando no rosto todo. Me apaixonei. Agora, o que nós temos aqui mais em nossa sacola? Comprei um lápis de sobrancelha. Ó. Lápis marrom de sobrancelha. E comprei um lápis branco pra linha d'água que nós vamos usar. Então eu vou dar uma arrumadinha aqui na minha sobrancelha. Ó. A base com esse corretivo, né? Com essa base mais clara até que deu certo, né? Não ficou tão feio. Vou limpar aqui minha sobrancelha. Tirar o excesso de base que fica. E vamos tentar contornar com esse lápis aqui de sobrancelha da Lisance. Porque eu não achei nada de... Nenhuma paletinha de sobrancelha. Eu sei que tem. Mas eu não encontrei. Tá? Então eu vou passar esse lápis mesmo. Vou tentar aqui contornar. Abrir. Vamos tentar fazer um milagre. Ó. É o marrom. Eu gosto de lápis de sobrancelha. Esse aqui é bem macio. Olha. Vou fazer no outro. Pronto, mores. Vou pegar um corretivo aqui. Corretivo não. Vou pegar um pincel de corretivo. Vou tentar dar uma contornadinha na minha sobrancelha com aquele stick lá que eu amei ele. Então eu vou pegar aqui com o pincel, ó. Só a pontinha assim, ó. E vou tentar contornar aqui, ó. E aqui embaixo também. Muito bom esse stick. De verdade. Tô apaixonada. Maravilhoso. Ele é muito bom. Ele é bem seco, sabe? Não fala aqui se ele é mate ou não. Mas ele é muito seco. Muito seco. Ó. Sim. E vamos para o quê agora? Ah, eu tô com dó de sujar. Porque essa embalagem vai sujar fácil. E isso, amigas. Vamos para o nosso pó. Gostei também do lápis. Achei ele normal. Nada de tão espetacular. Achei ele normalzinho. Mas é sempre bom, né? Ter esses lápis assim. Ah, o lápis branco agora. Vou passar na linha d'água. Ó, vou abrir também aqui. Não sei a pigmentação dele no olho, né, gente? A sobrancelha foi ótima. Agora no olho a gente não sabe, amiga. Vamos saber agora. O lápis é bem comprido, né? Olha o tamanho de lápis. Bem grande. Vamos passar aqui a linha d'água. Só tô com medo de... Deixa eu pegar uma esponjinha pra segurar assim, ó. Ele tá com ponta ainda. Peraí. Borrou aqui. Ó. Até que pintou bem, né? Gostei também. Ficou um branquinho suave. Pode ser preto também, tá, gente? Lápis preto é que eu gosto de lápis claro na linha d'água. Pra aumentar um pouco meu olho. Ih, ó a marca do negócio. Pronto. Agora de pó, eu trouxe só um, gente. Não achei aquele pó solto da Luiz Anza. Eu sei que eles têm também. Não achei. Esse Skin Perfect, ó. Que é um... Acho que não tinha essa novidade na Luiz Anza, esse lançamento. Não sei. Se eles mudaram a embalagem. Ó. A cor que eu peguei foi a 06. Tá vendo? Esse daqui, ó. É a 07. Então, acho que por isso que não deu certo, né? Ó. A cor 06. Vou espalhar por todo o rosto. Porque eu não tenho nenhum pó mais claro. Ele é bem fino. Esse pó. Eu vou espalhar por tudo, assim, ó. Porque eu não tenho um pó mais claro, tá? Então, vai ser assim. A primeira base, aquela base lá... A base que eu passei primeiro, eu ainda sinto ela na minha pele. E eu não gosto dessa sensação, sabe? De sentir a base na pele. Não gosto, não. Passei o pó em tudo. Acho que o pó também é ok. Um pozinho normal. Fino. Também bem fininho. Gostei até. De ver o cabelo assim, ó. Porque a tia, ela tava machucando minha cabeça. Agora, vamos para os olhos. Eu já tinha essa paletinha aqui, ó. O Zona Sente, da Louis Dance. E eu amo essa paleta. Vocês sabem. E eu vou estar usando ela. Só vou ter que colocar um pó solto aqui, gente. Porque essa paleta, ela esparela. Então, não vai ter jeito. Vou ter que pegar um pozinho aqui. Pera aí. Eu coloquei um pó aqui porque... Essa paleta, ela esparela. Então, eu precisei do pó. Vou começar usando esse marrom aqui, ó. Do meio. Que você sabe que eu gosto muito dele. Vou fazer um esfumado aqui no côncavo, ó. Com esse marronzinho. Marronzinho mais puxado pro terra. Sabe? Aquele marronzinho mais telha. É esse daqui. E eu gosto muito dessa paleta. Muito desse tom. Acho ele muito bonito, ó. Vou espalhar ele bem aqui no côncavo, ó. Porque na pálpebra, eu quero colocar um escuro que tem aqui. Só pra gente mudar um pouco, né? Colocar uma sombra mais escura. Fazer um olho mais... PÁ! Ó. Só isso. E aí, eu vou pegar a cor mais escura, que é essa daqui, ó. E vou colocar na pálpebra. Com muito cuidado, porque senão vai cair tudo. Coloquei aqui. E vou vir aqui, ó. Olha só como essa sombra é pigmentada. Vocês estão vendo, né? Ela é muito pigmentada. Por isso, a importância também de colocar aí embaixo, essa caminha aqui de pó. Porque senão vai sujar tudo a pele, sabe? Se cair aqui na caminha, depois é só a gente varrer e tá tudo certo. Ó. Ó. Desse jeito, coloquei bastante, né? Em toda a pálpebra, ó. Coloquei. E eu vou pegar um pincel menorzinho e vou voltar naquela primeira cor que a gente usou. Deixa eu ver se eu acho um pincel aqui pequeno. Vou pegar de novo esse marronzinho aqui, ó. O primeiro que a gente usou. Um pincel menorzinho, ó. Inclusive, estava limpo. Acabei de colocar ele na sombra. E vou tirar a marcação aqui desses dois, ó. Tá vendo? Vou tirar a marcação, esfumando bem. Ó. Tá vendo? Vou esfumar o outro. Olha só. Um esfumado bem bonito. Ficou com essas duas cores. Só duas cores eu usei. Vou pegar a cor mais clarinha, ó. Que é essa daqui, ó. Vou colocar aqui embaixo da sobrancelha. Pra dar uma iluminada. Aqui, ó. Embaixo. Já vem esfumando. Tudo. Aí, se pegou um pouquinho, volta lá com o primeiro pincel, aquele gordo, ó. E vem aqui, ó. Esfuma de novo. Sem voltar na paleta, sabe? Só com uma sujeirinha que já tem no pincel, ó. Só pra tirar a marcação. Aí fica um degradê. Ó, claro. Um médio e um escuro. Fazer aqui também. Gordão. Assim. Acho que isso aqui ainda tá mais claro que esse, né? Deixa eu colocar mais um pouco. Esse ponto aqui. Isso. Agora assim. Assim. Olha que bonito que ficou. Nesses cantinho aqui. Eu também vou colocar um pontinho de luz. Acho que eu vou colocar esse daqui, ó. Tá vendo? Eu vou tirar só esse pó aqui de baixo. Agora que já passei a sombra mais escura. Agora eu posso tirar esse pó. Ó. Tá vendo? Aí ele não fica... A pele não fica suja com a sombra escura. Assim. Colocar aqui então, como eu disse pra vocês, o pontinho de luz, que é esse daqui. Eu poderia colocar com a mão mesmo, mas eu quero colocar com um pincel, porque eu quero mais delicado assim, sabe? Então, eu vou pegar um pincel bem pequenininho assim, ó. Esse daqui nem tem marca. A da Macrylan também. E vou colocar aqui no cantinho, ó. Com cuidado. Vou puxar só um pouquinho pra cá, pra cima. Ó. Tá vendo que é só um pouquinho? Aqui também. Só assim. Vou voltar na sombra mais escura, ó. Pra colocar aqui embaixo. Vocês lembram? Lembra? Sim. Que a gente coloca aqui embaixo, ó. Rente aos cílios inferiores. A gente coloca uma sombrinha mais... A mesma sombra que a gente colocou em cima, a gente coloca aí embaixo também. Agora eu vou voltar com essa sombrinha escura e com esses dois aqui, ó. Pra poder fazer aqui embaixo, que são as mesmas sombras que eu usei lá em cima, né? Então eu venho com escura aqui primeiro. Ó. Linda essa paleta. Essa paleta é demais, gente. Pincel fininho, mais fininho, ó. Volto com o marrom, aquele primeiro marrom. E venho esfumando junto. Os dois. Vai ficar igual lá em cima. Assim. Vou fazendo comigo desse jeito o nosso olho. E vamos de máscara de cílio, né? Porque é pra dar um up aqui nesse olho. Eu peguei aqui aquela máscara super longa da Luizance, ó. Que tem em azul. Que também tem em verde, tem em vermelho, eu acho. Eu sei que lá tinha do verde e esse azul. E eu gostei mais do azul. Porque lá tinha aprovador. Paguei R$ 9,99. Vou abrir aqui. E vamos testar ela, né? É máscara nova, né, gente? Então, não sei se é boa. Vai tá molenga ainda. Assim, ó. Tá vendo? Máscara super longa, Luizance. Vamos ver como é que é o pincel dela. Ó. É aqueles mais fininhos que eu gosto mais. Principalmente pra passar aqui embaixo, ó. Pegar bem. Então, eu vou começar aplicando ela. Vou falando pra vocês o que eu acho dela, tá? Ó, com uma camadinha só. Até que eu achei ok por ela ser nova, né? Porque quando a máscara de cílio é nova, o produto ainda tá muito mole. Então, não tem aquele efeito mesmo que a gente gosta, né? Vou terminar de passar. Já volto. Ó, gente. Como é que ficou com a máscara? Eu gostei, mas eu sei que ela vai ficar muito melhor depois que ela ficar mais durinha. Aí, ela vai ficar ótima, tá? Ela é nova, linda, como eu disse pra vocês. E fica uma dica. Quando vocês comprar uma máscara de cílio, se vocês gostam dela mais durinha, igual eu, eu gosto dela mais dura. Eu deixo ela aberta de um dia pro outro, assim, ó. Eu guardo ela assim, ó. De um dia pro outro. Aí, ela fica mais durinha, sabe? No outro dia. E... E acho que fica melhor na hora de passar a textura mais grossinha. O cílio fica mais bonito. Mas, ó. Gostei. Tá muito aprovada essa máscara aqui. Bora, amiga. Vamos de blush. O que nós temos aqui de blush? Ah, tá. Eu também já tinha esse. Que é um conjunto, ó, de blush. Tá vendo? Tem vários blushes. Tem iluminador também. Olha, vem muitos tons de blush, ó. Tá vendo? Eu geralmente uso esse daqui, ó. Gosto desse daqui, ó. Ou esse, ou esse. Tem os mais clarinhos. Tem esse que é opaco. Esse também é opaco. Mas eu gosto de usar mais esses dois aqui. Acho que aparece mais em mim, né? Vamos passar ele. E... Ele é muito pigmentado, esse blush. Muito. Uso ele há muito tempo. Acho ele muito pigmentado. Muito do bom. Ó, só que ele esfarela também um pouco. Tá vendo? Mas ele é muito bonito esse blush. Muito bonito mesmo. Dei uma caprichadinha aí pra vocês poderem ver melhor daí. E por último. Ah, eu tinha essa sombra aqui também, gente. Mas eu nem coloquei. Tá vendo que é um pigmento, ó. Lindo. Da Louis Ansel. Ele é muito bonito. Não sei o nome. Não lembro a cor. Mas ele é um pigmento da Louis Ansel. Que é a coisa mais linda esse pigmento. E o batom, né? Comprei aqui o batom Louis Ansel. Sweet Lips. Sweet Lips. Ó, Louis Ansel. Paguei R$4,99 no batom. Muito baratinho. E vamos passar ele. Eu vou fazer o excesso de base pra minha boca. Ó, abri aqui. E a cor do batom. Ai, que lindo. Olha que cor bonita. Eu vi só pela tampa, assim. Mas eu não achava que ia ser tão parecido, assim. Lindo. Esse daqui é o A3. Batom A3. E a embalagem é muito bonita, né, gente? Olha que embalagem bonita desse batom. Lindo. Eu adorei. Vamos passar ele. Ai, que cheirinho bom. Que cheirinho gostoso. Ele é meio mate, sabe? Mas, ó. Ele é lindo, lindo, lindo. Olha que batom bonito. Gostei desse batom. Nossa, e muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Ai, amiga, acabamos. Usamos tudo da Louis Ansel. Nossa make aqui, ó. Completíssima. O que vocês acharam? Comentem aí se vocês gostaram dessa make mais marcada hoje, né? Que é uma make com uma sombra mais escura. Eu vou até dar uma reforçada aqui no côncavo. Deixar ele mais vermelhinho. Espera aí. Dá uma reforçadinha aqui, ó. Pra ele ficar mais marcadinho ainda. E vão comentando se vocês gostaram, amiga, dessa make. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo também alguma outra marca que vocês querem que eu venha com produtos. Que aí eu vou comprando, vou indo atrás. Porque é difícil achar os produtos, gente. É difícil. Vão comentando que daí eu vou atrás, vou procurando. E venho aqui com a sua make, com a sua marca preferida. É que dão amor aí pra mim. Se vocês gostaram do vídeo dessa make aqui só com o Louis Ansel. Comenta aí se vocês gostaram, se vocês acharam legal. Uma make até que fácil de fazer, né? Apenas usamos apenas três sombras. Uma aqui na pálpebra, outra no côncavo. E ele aqui num cantinho, uma mais cintilantezinha. Nosso blush, batom, base. Eu estou apaixonada nesse stick. Acho que o que eu mais gostei aqui foi o stick. O batom. Eu digo as coisas que eu comprei, né? Que tem coisas que eu já tinha. O rímel também eu gostei muito dele. A máscara de cílios. E também gostei do pó, tá? Esses são os produtos que eu comprei pra vir gravar o vídeo. E eu adorei, cara! Eu amei todos eles. Principalmente isso daqui, ó. Vou voltar aqui no canal com uma make usando ela no rosto todo. Eu quero usar esse stick no rosto inteiro pra gente ver aí a durabilidade dela, a textura dela na nossa pele toda. Eu quero no canal se você gostou do vídeo, tá bom, meu amor? Vou lá no Instagram pra gente conversar também um pouquinho. Vai lá, amiga! E também vai no Instagram da minha lojinha. Porque muitos desses produtos vai ter na minha lojinha também. O link tá aqui embaixo, tá? Só que a gente lá... Um beijo no coração, hein? Maravilhoso, cheiroso! A gente se encontra no próximo vídeo. E estaremos aqui de novo, amiga. Juntos novamente e pra sempre. Beijo e até lá! Tchau, tchau!